Foram poucas as cadeiras para tantos interessados. A Galeria Santa Clara encheu para receber Maria Irene Ramalho e Isabel Caldeira, que vieram falar sobre as escritoras Susan Sontag e Toni Morrison. A iniciativa é a primeira do ciclo de conferências Vidas e Vozes, Diálogos Contemporâneos. Debates mensais e informais virados para a cidade sobre escritores, teólogos, filósofos, entre muitos outros. Este ciclo ser realizado aqui na Galeria Santa Clara, de facto aquilo que nós pretendíamos foi tornar esta articulação de um saber especializado com um interesse alargado pelos temas que trabalhamos, pelos autores que estudamos e ao mesmo tempo oferecê-lo à cidade, em termos de espaço, como uma experiência que pensamos que pode ser positiva e interessante. O balanço desta primeira conferência é, para a organização, muito positivo. Esta sessão, pelo menos esta primeira, pareceu-me, no fundo, traduzir um desejo ou um interesse de pessoas que normalmente não vão às tais comunicações mais específicas e mais fechadas em relação a projetos ou, digamos assim, conferências mais de caráter académicos e que, de facto, aqui pareceu-me que aderiram e que, de facto, estavam interessadas em conhecer estas pessoas, estes autores, para além dos tais ecos que vão chegando aqui e acolado de uma fala muito dispersa. Até junho, todas as últimas terças-feiras do mês recebem dois oradores para falar de dois autores. A organização do ciclo é do Núcleo de Humanidades, Migrações e Estudos para a Paz, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e da Galeria Santa Clara.